o mano aqui vai estar fazendo almoço hoje se vai dar certo não sei mas ele que disse que ia fazer então ele vai se virar aqui para fazer eu já deixei aqui ó meio caminho andado preso eu já cortei o frango já limpei o frango agora ele vai temperar e vai cozinhar o frango não cozinhando as partes que é muito então vai escolher as partes do bolo exigente ainda que comer a ásia do frango tem como ela da parte do frango não se você vai fazer ele não vai demorar muito fala assim você tempera ele eu põe ele na panela de pressão que acho que cozinha mais rápido senão ele vai demorar um tempinho bom cozinhar tá você quer estrear a panela de pressão então tempera tudo o peixe deixa eu guardar isso pode temperar tudo pensa no ser humano que morre de medo da panela de pressão ela tão inofensiva ela começa a fazer barulho sai de perto vai parar lá no quarto mas não fica aqui na cozinha morre de medo explodir tem trauma qualquer lugar que ele ouve o barulho de panela de pressão ele sai de perto por onde há que ver se não tem piorar eu não sei que isso aqui é que você tá fazendo que você tá fazendo Como é que é o nome disso? Chimichurri Segredinho Não dá pra fazer compra Não dá pra procurar preço não É o que você falou Chimichurri Como é que é? Chimichurri Chimichurri E um coladinho nessa aqui Vai ficar mais salgado Isso Depois você põe o sal que se colocar ali tudo Vai ficar mais salgadinho Tem colorau também Vai dar uma cozinha no frango Tem limão na geladeira Tem vinagre também Que a gente usa Qual é o preconceito com vinagre? O que ele fez? Vinagre fecha na garganta Fecha na garganta Ai desculpa pra não usar o negócio Não gosta de vinagre Não gosta de louro Salsinha, coenho Você não gosta de nada Chimichurri Só ar de sal mesmo Pra não ver um pouco de colorau Tá Pra daí eu botava salzão Como é que é colorau? Tem aqui também Esse aqui já tá bom Esse daí já tá bom? Cuidado pra não colocar muito Senão a gente tem um pouquinho ao mar Ele é só pra dar uma corzinha Gente, a gente tá temperando ele aqui na panela Que a gente tá sem pote, tá? Porque a situação tá crítica A gente não tem nenhum pote grande Que ele vai temperar a carne Então tem que ser dentro da panelinha mesmo Como ele vai parar aí dentro mesmo Você não acha que tá faltando um alho aí não? Um alho? Não tem nada Você que falou, deixa que eu faço o almoço Quero só ver o que vai sair de almoço O estômago já tá lá nas costas Já tá conversando comigo É bem temperadinho Pegar só o alho Tá Foi aí o que você não vai jogar na panela de pressão Na panela Na panela? Uhum Na panela de pressão De jeito nenhum, né? Não Você quer cozinhar na panela de pressão? Eu vou pôr na pressão Porque ele vai cozinhar rapidinho Vou só tirar esse feijão que eu fiz de ontem Aí eu vou pôr no potinho Aí eu coloco o feijão O feijão Eu coloco o frango aí dentro Você tempera ele Eu ponho ele aí dentro Eu sei que você vai me deixar aqui sozinha mesmo Molhando o frango Então Eu vou panela de pressão Vou pôr na panela de pressão aqui, ó Vai dar uma esquentadinha Seu lá não tá focando Focou A gente vai dar uma esquentadinha nela Que eu acabei de lavar Os ingredientes dele estão aqui Pronto Alho Isso aqui é gordura, gente Banha Aí você coloca assim Pra Esquentar aqui Que nem óleo Né? Uhum Isso aí No franguinho No franguinho Bom, esperamos, gente Aquilo ali, gente Que a gente tá tentando plantar um tomate em cereja A Juliana falou que era aquele jeito ali Que coisa semente Se dá certo Eu não sei Mas ele disse que tem que deixar a semente secar Pra poder plantar Né, amor? Uhum E quem vai plantar pra mim? Eu É Vamos ver, gente Se vai dar certo Tá terminando de secar a panela, né? Aí você já pode colocar Isso Tipo assim Era pra mim Você é só ajudante dele, né, gente? Mas ele tira todas as dúvidas Me pergunta tudo Isso Aí você pega agora a colher de pau Pra você mexer dentro da panela Vamos Aí enquanto isso Ela tá derretendo um óleozinho Achou a colher? Uhum Isso Ela vai esquentar Depois que ela esquentar, né Ela se torna isso Um óleo Aí você pode ir jogando O alho aí E dourando Tá perdido? Isso Tá rolando todinho aí Isso E agora ele vai dar uma douradinha Olha o cozinheiro, gente Vai ser chefe Né? Agora você vai deixar a liberaçãozinha Se quiser colocar lá naquilo Vai ter uns temperinhos De cebolinha Aí você pode focar Ah, ele já dourou Agora ele vai colocar o frango Né? O frango Vai ter o frango Já vem nessa detalhe ali Vai colocar Vai colocar o frango Ele colocou o seguinte A água e a coça É o que ele quer fazer Aí ele fez um tempero Dele aqui, ó De saldo que não Vou deixar o final pra deleter Agora ele já gostou Já tem que ter uma metida Tá Ele tá fazendo, gente Já ele aprendeu a fazer na padaria Ele já trabalhou na padaria do mercado Aí lá ele aprendeu a fazer assim Aí ele tá fazendo Nunca comeu frango desse jeito Inovador Porque ele tá fazendo Um jeito diferente Ele tá pôndo uns temperos Umas coisas aqui E vamos ver se vai ficar gostoso Mas pelo cheirinho que tá saindo já Tá cheirando bem gostoso já Vai pôr temperos Vai dar as cores Vai pôr Isso daqui, gente É um temperinho que eu cortei É cebolinha e coentro Eu corto tudo e congelo Aí quando eu quero usar ele É só ir descongelando Aí você usa o tempero sempre fresquinho Você lava Corta tudo bem picadinho Põe no potinho Coloca no congelador Quando você quiser ir usando Eu só sei tirando E o bom Que como ele tá congelado Se a folha tiver um pouquinho grande Eu só sei cortando ela no dedo Ela vai ficando mais fininha Tá vendo? Aí fica muito bom Aí você joga um pouquinho agora E depois você joga um pouquinho só depois Se você quiser ter um pimentão também Na geladeira Não sei se você gosta Pimentão? É Aí se você quiser cortar um pedacinho aqui Pra dar um cheirinho Depois você coloca Gente, o negócio aqui tá ficando um bom Olha o cheirinho É que não dá pra vocês sentirem Mas, nossa Tô ficando surpreendida com ele Agora você segura o celular aqui pra mim Que eu vou tampar a panela pra você E daí é só Deixa eu pegar aqui Essa parte, gente Ele não faz isso Morre de medo da panela Coisa Ele tem trauma desde criança Então aí eu comi Pronto Agora eu tampei Daqui a pouco Esse pimentão aqui A gente levanta Aí quando ele levanta É sinal de que Pegou pressão na panela Ainda não tem Tá saindo só um arrozinho Aí daqui a pouco Ele começa a rodar Aí sobe assim pra cima E fecha E dá pressão Aí na hora que estiver pronto A gente mostra pra vocês Agora ele vai fazer o arroz Eu vou Pular essa janela Que caiu aí embaixo Por causa de quem Que você vai fazer isso? Essa panela de pressão Só que ela tá fazendo Um barulhinho, gente Falou que Falou que a panela Continua Ele vai pro lado Da janela Lá embaixo Não é super Uma vez que a panela Foi em conta Tempo da gente sair Saí do quintal Lá no quintal da avó A panela que o pai pegou A gente falou Vamos lá Arrancar a sua avó A panela Foi dentro da gente sair Foi Deus mesmo A panela subiu Até hoje Ninguém foi mais ver Ninguém viu Pra onde foi a panela Ela sumiu? Sumiu O pai falou assim Que caiu uma chuva de feijão Só que falou que tava até chovendo Eu vou É O pai sumiu A clássica era Eu não sentava Que fosse dentro de casa Que ia arrebentar Da lá e fugir Deus Quarto da vida Eu não sei mesmo Era semana Domingo passado O pai tava correndo Nossa Quase com massa É mesmo Minha sua mãe Só tava tirando A pressão da panela Aqui ó Já deixou o alho Aqui no jeito Agora é só você Jogar o arroz Você lembra Como é que joga o arroz? Uhum Ele aprendeu direitinho Prendeu 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 Dá uma torradinha no arroz Isso Dá uma torradinha nele Aí você vai mexer nele Que eu já tô segurando Com as mãos Ele tá muito Mansechete Aí gente Torradinho já o arroz Aí você coloca a salva doce Gente, arroz Igual todo mundo faz Aí gente Vai pôr água E sal Pra deixar cozinhar Aqui tem um feijão Que eu fiz ontem Com carne seca Aí eu vou colocar Também Pra servir Você coloca na água Aí ele coloca a água E depois coloca o sal Gente Porque como é pouquinho A gente ainda não sabe A quantidade certa de sal A gente vai pôr na gosto Por isso que eu tô falando Pra vocês Se for seguir a receita Da gente Olha com muito cuidado Gente Vai que sai alguma coisa De errado aí Não é culpa não Eu não me responsabilizo Não E você se responsabiliza? É a segunda vez Que eu tô fazendo A primeira Deu certo Vamos ver agora Gente Não consegui trazer O final do vídeo O vídeo tinha ficado perfeito Porque eu já tinha editado ele Mas meu celular Andou um pouco ruim E às vezes Acaba apagando Algumas coisas Sem antes eu ter Nem a oportunidade De postar Mas eu queria muito Trazer esse vídeo Pra vocês Porque a gente Gravou com muito carinho E o nosso almoço Foi assim Gente O Juliano Arrasou na cozinha Ele fez muito bem O nosso almoço E pra compensar Por esse vídeo Não ter saído Do jeito que a gente queria Amanhã A gente vai estar gravando Outro vídeo de almoço Pra estar compartilhando Com vocês Porque a gente quer Postar sempre vídeos bons Porque vocês sempre Retribuem com muito carinho Pra gente Então a gente quer Entregar o melhor Que a gente pode Nos nossos vídeos E eu peço muito Que vocês me desculpem Gente Por não conseguir ter posto O finalzinho do vídeo Mas Deus sabe De todas as coisas Agradeço a Deus Por pelo menos Ter conseguido salvar Essas partes Que vocês conseguiram Assistir aí Desde já Agradeço muito Pelo carinho Não se esqueçam De se inscrever Se você não for inscrito Um beijo E até a próxima E até a próxima